Então, dando continuidade, meu nome é Alexandre Neves, no nosso tutorial do Autodesk Inventor 2022, onde nós vamos continuar trabalhando aí com a parte da extrusão e começar a utilizar alguns recursos que vão facilitar na modelagem. Então, aqui dá para poder construir um modelo a partir de um sólido de 60 por 30, com uma extrusão de 40, ou desenhar o perfil aqui, onde ele já vai sair de forma automática. Então, aqui eu já vou começar a trabalhar com a parte do perfil. Então, vou lá, abrir um novo arquivo, Standard Mini Mini PT, vou escolher o sketch aqui, plano XY, e vou procurar construir de que maneira? Vou procurar construir ele simétrico, utilizando o quê? Um plano aqui, como sendo a nossa simetria, porque eles são iguais, né? Então, por serem iguais, eu posso usar um recurso onde eu posso desenhar apenas a metade e ele continuar com a outra parte para nós. Então, eu vou usar aqui o Line, prendo aqui na origem, não vou aqui me preocupar inicialmente com as dimensões, e vou construir esse cara aqui. Vamos ver se é isso mesmo que a gente quer. Então, eu fiz a metade dele e agora eu vou colocar as dimensões só com a metade. Então, aqui seria, ao invés de 60, seria 30, ao invés de 20, seria 10. A altura de 10, a altura de 30. Então, aqui, ele seria 30, então vamos colocar a dimensão dele aqui, como 30. Essa dimensão aqui, como 20. Então, ele já trouxe ela até aqui, apesar que não coincidiu, mas ele teria que ter coincidido ali. Não, seria 20, seria 10. Estou falando besteira. Então, ao invés de 20, aqui vai ser 10. Essa distância que nós temos aqui, ela vai ser o que, ó? 60. Tira 20, eu tenho 40. Então, quer dizer que essa distância aqui vai ser 20, essa distância aqui vai ser 20. Então, aqui eu vou colocar a dimensão de 20 milímetros e aí coincide as linhas ali em cima. Então, como eu tenho aqui as distâncias já pré-estabelecidas, ó, 20, 10, 30, vou colocar essa outra altura aqui que é importante, né? Que é uma altura de 10 e uma altura de 30. Então, para essa altura aqui vai ser 30 milímetros e para essa altura aqui vai ser 10 milímetros. Então, o nosso perfil, ele está criado pela metade. E aí eu vou começar a utilizar os outros recursos que estão disponíveis ali, ó. Vou pegar uma linha, vou prender essa linha aqui na origem e fazer uma vertical. Esta linha vertical, eu vou selecionar e vou transformar em linha de construção. Por que linha de construção? Vai ser uma linha que não pertence ao modelo, mas que vai ajudar a gente a utilizar uma ferramenta chamada de Mirror. O que é o Mirror? O Mirror você tem uma simetria, você desenha só uma parte do teu modelo e com ele funcionando como um espelho, você consegue construir o restante do modelo. Então, eu venho aqui com o Mirror, ele vai perguntar qual é ou quais são as entidades geométricas que você quer trabalhar, que você quer espelhar. Então, você vem aqui, ó, com o Select habilitado, você vai selecionar as linhas que você quer espelhar. Então, aqui estão selecionadas as linhas. Então, ele vai perguntar quem que é seu Mirror Line, quem que é seu espelho. Seu espelho vai ser quem? A sua linha de construção. Você dá um Apply, ele constrói o restante para você e com o Donnie ele aceita. Observe que você desenhou só metade e ele construiu o restante para você. Com isso, teu modelo está fechado. Só você dá um Finish Sketch e fazer a extrusão, que no caso aqui vai ser uma extrusão de 40 milímetros, que já vai facilitar bastante na construção. Com isso feito, nós temos o que aqui? Nós temos que fazer um recorte de 15 por 10, na parte superior. Então, eu vou aproveitar aqui e já fazer esse recorte, que vai ser aqui em cima, né? Então, eu vou selecionar com o Sketch aqui. Vou ver onde que está a metade. Como ali é um retângulo, eu vou prender já aqui em cima da linha, vou abrir a distância dele ali. Ele tem 15 de altura por 10 de abertura, né? Então, aqui eu vou pegar o Dimension. Apesar de que essa altura, eu acho que ela não está correta, né? Bom, vamos voltar lá para corrigir. Deixa eu apagar esse cara aqui. Vou deixar ali do jeito que está. Vamos só conferir qual foi a extrusão que nós fizemos ali em cima. Então, vou ver aqui, ó. A altura de 20, então aqui seria 30. Então, ele tem 10 e 30. Então, eu tenho que fazer uma correção ali em cima. Então, aqui não seria 20. Eu tenho que aumentar esse cara aqui para 30 milímetros. Então, dou um duplo clique para fazer a correção. Agora sim, ele já corrigiu para nós. Essa é a vantagem de se trabalhar com o modelador de sólido. Se você tem algum erro, você consegue fazer a correção só utilizando a árvore. Então, ali a gente tem 15 por 10. Então, aqui eu vou editar nesse sketch aqui, ó. Vou dar um duplo clique. Aqui ele vai ser 15. Essa linha aqui, ela vai ter 10. E eu tenho que centralizar. Como isso aqui tem 40 e aqui eu tenho 10, 40 tira 10, vai dar 30. Quer dizer que esse pedaço vale 15, esse pedaço vale 15. E aí você consegue centralizar. Então, ó, desta linha até esta linha, vai ter que ter 15. Automaticamente, ele já centralizou para você. Finish sketch. É só você vir aqui, extrude. Você vai usar o cut, através de tudo, ele vai fazer aquele primeiro recorte para nós. Com isso, eu já posso construir agora os outros dois recortes aqui, ó. Um recorte de 20 por 10 que vai aparecer dos dois lados. Então, venho aqui, com um novo sketch nessa face. Vou fazer aqui um retângulo preso na linha. Vou abrir um pouquinho mais aqui, ó. A mesma coisa eu vou fazer do lado de cá, ó. Vou abrir aqui também um retângulo. Essa linha, ela tem 20 milímetros, 10 de largura. Então, isso aqui vai ter 20. Isso aqui vai ter 10. Preciso centralizar. Para centralizar, se eu tenho aqui 40 e aqui tem 20, 40 menos 20 dá 20, dividido por 2, quer dizer que vai ter 10 em cada um do trecho aqui, ó. Então, daqui até aqui tem 10 milímetros. Ele já centralizou. Vou usar aqui uma ferramenta que está disponível também, que é a ferramenta de igualdade. Para não ter colocado medida novamente, você vem aqui em igualdade, seleciona qual é a linha, ó. Essa linha, você quer que ela seja igual a essa. Ele já está falando que é igual, então você não precisa restringir. Se você for medir, você vai observar também que ela já está com 20 milímetros. Então, você não precisa alterar. Como você quer que essa outra linha aqui também seja igual aqui embaixo, você vem aqui, igual, seleciona a linha, seleciona a outra linha, ela já vai deixar na condição de igualdade. Se você for medir, lembra, tem aqui, ó, fazendo a medição, ele vai acusar. Se você selecionar, ele acusa que já tem essa dimensão e que não há necessidade de você acrescentar. É só você dar um cancel, finish sketch, e agora eu vou extrudar. Tanto este cara, quanto este cara. Só que eu não quero fazer uma extrusão de acréscimo de material. Eu quero fazer uma extrusão de retirada de material através de tudo. Dá um ok, o nosso modelo está pronto. Então, com este vídeo, a gente conseguiu entender aí como funciona o comando de mirror, que facilita bastante na construção de modelos que eles são simétricos. E aí você vai trabalhar sempre de uma forma que vai economizar bastante tempo e reduzir bastante o trabalho para poder executar o modelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo.